Olá! Olhos Forever ao vivo! Era para ter sido ontem, hein, galera? É, pelo menos o Olhos Vials, porém... Luz, depois da chuva, aqui na minha casa, ficou oscilando durante um bom tempo. Eu queria ter colocado uma luz aqui, né? Mas... Aqui. É, de uma cor só, mas eu perdi controle. She's lost control. Vamos lá, gente. O batom no alinhador, como sempre, né? Sempre fica um pouco. Dani Martins, olá! Hello! Dionata, tudo bem? Lucas Rezende. Andressa, Cauê, Serginho, hello! Olha, gente, esse colar aqui, o Serginho que fez, tá? É Google, arroba, Diabo Ralado. Ele que fez esse colar aqui, é maravilhoso. Tem um outro também, que é igualmente maravilhoso. Lígia! Ah, muito obrigada pelos votos aí de aniversário que vocês estão me mandando. Muito obrigada. Recebi várias mensagens no meu Instagram. Vocês fizeram o meu aniversário muito feliz. Podem ter certeza disso. Cadê a Balani? Balani tá ali, mordendo seu brinquedo. Tô quietinha. Ela é uma filhote, né? Então, ela se movimenta bastante, quer brincar bastante. Mas ela tá ficando um pouquinho mais sossegada agora, gente. E hoje vamos fazer a live, então, sobre... Já me arrumando também um pouco aqui, né? Que é a hora que não dá pra testar antes de quadro, então a gente vê na hora. Falar um pouco do documentário... Quiet on the set, the dark side of kids TV, né? Ou Silêncio no set, um lado obscuro da TV. Crianças. A gente sabe, né? Obrigada, Guilherme Tavares, que me deseja um feliz aniversário também. Adria Kaufman. Então, pro Anderson Luiz, que diz que amou a camiseta, é da melhor fanpage do Brasil. Eu adoro essa fanpage, que é da American Horror Story Brasil. Sempre com muitas coisas legais pra falar sobre a American Horror Story. E também outras coisas de madrinha Ryan, né? Sempre tem o Ryan Murphy ali. Acho que tá mais assim, né? O cabelo tava muito... Professoral, assim. Professoral Helena, no caso, né? Meio carroção. Mas vamos lá. É... Qual era o set? Vou falar aqui minhas impressões e contar um pouco, né? Como que é a cadência desse doc. Que muitas pessoas estavam esperando, inclusive eu, né? Desde 2017, quando o Me Too teve força e começaram a sair essas acusações de abusos... Tem que tomar cuidado com as palavras aqui, senão eu não monetizo o vídeo, né? De abusos de todos os tipos físicos e psicológicos da natureza que vocês imaginam aí. Porém, no caso, já vou adiantar aqui... Boa noite, Max Magalhães. Jota Souza. O Jota Souza aqui falou, não tenho estômago pra assistir esse doc. Bom, vou resumir. É, gente. Assim... É... É muito difícil. Principalmente a parte do Drake Bell. Mas vamos lá, né? O que eu achei que... Vamos falar negativo, não. O que eu achei que iria ter, né? E não teve são os depoimentos de abuso sexual, de Dan Schneider. Nada desse tipo foi dito. Ninguém nunca o acusou publicamente na cauda, né? Digamos assim. Olha, aconteceu isso comigo, ele fez isso... Essa violência, né? Vamos chamar de BS, né? É... Então... O... Isso eu fiquei um pouco assim... Ah! Eu achei que a essa altura alguém talvez se manifestasse. Mas não. Então, assim, por enquanto a gente não tem nenhuma acusação formal dele contra isso. O que temos são muitas imagens... O Brian já saiu. Aqui, ó. A Gabi perguntou, né? Mas vou chegar lá. O que temos são muitas imagens... É... Fetichistas, né? Que ele usava. Usava as crianças pra fazer essas piadas que não eram pra crianças. Com conteúdo... É... De duplo sentido. E quem é o target dessa piada? É criança que não tá... Não entendeu o que tá acontecendo? Não é, né? São pessoas da Strip aí... De Brian Peck... De Dan Schneider. Vocês sabem de quem que eu tô falando. Aquela palavra começa com P. Né? São esses degenerados aí. Que cometem essa monstruosidade, né? E... O que ficou muito claro... No Quirão Set. Nesse doc. É que as pessoas tinham muito... Mas muito, muito, muito medo do Dan Schneider. Por ele estar numa posição de poder dentro da Nickelodeon. Inclusive, vou falar aqui, né? Descrever cada episódio. Dar minhas impressões e tudo mais. É... Mas ele comandava ali de uma forma extremamente... Narcissista, misógena... É... Racista... Tudo de pior que vocês podem imaginar. Era o Dan Schneider, né? Fazia muito terror psicológico com todo mundo e tal. Então... E ele tinha o poder, né? De mandar as pessoas embora e tal. Porém, algo que não foi dito... O mais que eu acredito que é verdade, pode ser... É que... Luna Lima, muito obrigada pelo Super Sticker! Yeah! Anderson! Ai, Anderson Vieira! Saudade! Ele falou que tá aqui... Amou que a live começou na hora do jantar. Porque vai preparar tudo, cortando as coisas. Não, vai assistir a live, preparando o jantar, acompanhar... Vai acompanhar tudo, cortando as coisas. Aê! Quando que é o Anderson foi o show da Lannis! Aí tirou um monte de foto e eu estou bizarra em todas. Porque eu tinha tomado muito champanhe. Muito espumante. Mas vamos lá. O que eu acho que aconteceu ali é... Medo. Esse cara deve ter um poder, assim, que extrapola o espaço da Nickelodeon. Porque ninguém falou, olha, aconteceu isso comigo e tal, 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 tal. Ah, pode ser que não aconteceu? Olha, até pode. Mas, assim, eu acho muito difícil. Olha a onda base, né? Então, vamos lá, né? Vamos começar do começo. Quem é o Dan Schneider? Dan Schneider é um cara que sempre gostou de comédia, sempre foi desse rolezinho e tal. Ele entrou em Harvard, parece que foi com um bigode. Não, acho que é a tela do computador. Então, ele entrou em Harvard, quer dizer, uma faculdade dificílima de entrar, né? Tem que ser rico pra estudar. E ele resolveu sair depois de um semestre, porque ele queria ir pra Harvard, perseguir sua carreira, né? Ele queria uma carreira. Então, ele ficou lá, saiu depois de um semestre. E aí, ele começou a carreira dele como ator. E ele fez lá vários, sempre na comédia, né? Fez vários filmes, nenhum de significância. Eu até botei pra ver se era algum de sessão da tarde, sabe? Do SBT. Tinha um ótimo, chama Hot Resort. Falei, gente, será que é o Férias do Barulho? Eu lembrei que não, que era outro nome. Que tem até o do Johnny Depp, né? E o Dan Snyder é gordo. Então, ele sempre foi aquela coisa bem, né? Da comédia antiga. Comédia física, que era... Ah, o gordo. Piada de gordo, não sei o quê. Ele tava um pouco de saco cheio disso já, né? Então, ele começou a investir um pouco mais em sua carreira de escritor. Aí, ele fez um seriado lá, que eu até peguei o nome aqui. Que eu também não conhecia. Assim, não é nada marcante pra gente, né? Desculpa, deu 10 reais? Não, não. Ó, peraí. Ah, tá. Mas eles iam deixar eu ler assim. Head of the Class. Homfrey. Era na ABC. Esse... Aí tem uns filmes aqui, né? Tinha duas sitcoms ali, que ele ficou famosinho. Que era Head of the Class. Que durou bastante tempo. Foi de 86 a 91, vai. Um tempo considerável. E essa Homfrey, que ficou uma temporada só. Em ambas essas sitcoms, ele cavou ali sua oportunidade de roteirista. Então, ele ficou ali no showrunner. Ele falou, posso escrever e tal? Trouxe os outros carinhas do elenco pra escrever com ele, sabe? Tipo, foi cavando a sua oportunidade. Aí, ele montou uma produtora chamada Schneider Bakery. E a ideia dele de trabalhar com criança, ninguém sabe muito bem como que aconteceu o ano, sabe? Não foi uma coisa que ele tava ali já envolvido desde sempre, né? Mas ele teve uma ideia interessante, a ideia que ele teve, né? Que era fazer um programa tipo Saturday Night Live, disquete com crianças. Roberta Darbili! Hey! Muito obrigada pelo seu sticker, maravilhosa! Eu vou até voltar aqui pra ver os comentários, né? Beca Santana, tudo bem? Gesso! Ó, pessoal, eu vou colocar aqui depois o link do Telegram. Pra quem é membro lá do Hollywood Bios, eu sempre vou falando das lives que vão ter e tudo mais. Pra quem não é, pode seguir também, viu? Eu vou falar das lives, tipo, do Hollywood Bios. Mas, mesmo que você não for membro, eu falo as que tem aberta pro público também. Camila Valência, tudo bem? Ah, todo mundo aqui. Rebequinha, obrigada pelos desejos de feliz aniversário. Nossa, tem muitos comentários! Que bom, gente! Eu gosto assim. E muita galera aqui do Hollywood Bios. Obrigada pela presença sempre. Adria, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, né? Ele nunca falou de onde surgiu e tal. Mas, assim, muito boa a ideia desse SNL, um programa de esquete. Tem um elenco de crianças, né? E tinha convidados também. O programa se chamava All That. E aí a gente vê algumas crianças desse elenco, né? As crianças que participaram. Tem uma menina chamada Katrina Johnson. E ela fala um pouco que ela seria, tipo, a estrela ali, né? Tipo, o que foi a Amanda Bynes para Nickelodeon, numa época. E depois a Miranda Cosmo, né? Mas, essa Katrina Johnson, ela não falou de nenhum abuso por se, nada de BS, né? Violência, já sabe o quê. E, mas falou, assim, que isso foram alguns, né? Que falaram sobre o tratamento com as pessoas no set. Ou tratamento profissional mesmo, né? Quando ela engordou um pouco, o Dennis Schneider falou assim, escuta, ó, pra ela, né? Na frente da mulher, tudo mais. Você não pode ser a gorda, a gordinha da história. Porque já tem a gordinha. Você tem que ser outra coisa, tá? Então, você tá engordando um pouquinho. Tem que parar e tal. E a mãe dela falou, sabe? Não gostou, já falou, ó, e lá vem, né? Lá vem esse rolê. E... Logo na sequência, a menina falou que já entrou na puberdade, cresceu, né? E ficou com o corpo mais de adolescente. E aí... Foi embora. Tem um menino também que trabalhou no All That, que fala bastante. Que era um menino preto. E que... Ele sempre ficava com os papéis assim. Por exemplo, tinha uma piada que era de vender biscoito das escoteiras. Como uma analogia a drogas. Então, ele chegava assim, ei, ei, quer comprar um biscoito das escoteiras? Sabe? Então, assim, por ele ser preto, ele sempre fazia o papel. Ai, o cara meio traficante e tal. A mãe dele... Você ligou. E a mãe dele, que é uma pessoa, assim, maravilhosa no documentário. É... Falava. Falava, ei, 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 ó. Isso aí não gostei. Sabe? E algumas outras coisas, né? Tipo, umas piadas racistas que o Dan Schneider fazia. Tipo, ele tinha que usar uma roupa bem colada, porque ele ia ser o MC, o rapper mais jovem do mundo, MC feto. Então, ele ia estar sem roupa. Só que pra ele estar sem roupa, era uma roupa da cor da pele dele e tal. Aí o Dan Schneider falou assim, ah, então tem que trazer um carvão aí. E aí ele ficou super mal. E ele falou que ele olhou pra mãe dele e vai ver que ele estava se pulando, assim, né? Chegou uma hora. Então, assim, o Dan Schneider percebeu que perto deste menino e da mãe, ele teria que tomar cuidado pra ser uma pessoa decente. E resolveu demitir, né? Tipo, ah, eu não vou poder falar o que eu quiser, porque... Né? Não vou poder ser escroto. E aí demitiu o menino. E o menino sabia que isso tinha um pouco a ver com o comportamento da mãe. Então, ele acabou brigando com a mãe. Ficou uma relação esquisita para sempre. Ele foi rejeitado. Aqueles caras ali, né? Os caras das crianças que trabalhavam com ele, eram os amigos dele. Ô, Dilon, muito obrigada pelo super sticker. Férias a gente consegue ver a live ao vivo. Aê! Bem-vindo! A Lídia falou que podre, gente. Roberta disse grotesco. Galinha caipira. E essa mãe só quis proteger dele. Exatamente. Só que ele era criança, né? E ele sofreu muito. Ele tinha... Ele era criança, criança. Ele era adolescente. Tinha 14 anos, né? Pior ainda. Que já tem raiva de graça, né? Dos pais em algumas fases, né? Hoje eu acho que tem menos, né? Mas na época o conflito geracional era maior. E aí... Ele não pôde nunca pisar lá na Nickelodeon. Nem foi lá pra dar tchau. Então, assim, imagina. Você tá lá todos os dias, seus melhores amigos. E, de repente... Olha, você tá demitido. Tchau! Não fala mais com ninguém, sabe? Tipo, você não vai lá e pôde dar um abraço nas pessoas, vai embora e tal. Ele culpou a mãe dele. A mãe dele se culpou. Ficou uma coisa esquisita a relação deles ali. E ele fala que ficou alcoólatra. Muitos anos teve dependência de substâncias. Principalmente o óculos. Ele fala que sofreu muito com a polícia. Então, assim... E aí, a mãe falou uma coisa muito interessante. Que ela falou assim... Nossa, o corpo dele... A linguagem corporal dele mudou naquele dia. Ele deixou de ser um menino e virou um homem. Porque ele percebeu que... A rejeição era real, né? E que as pessoas eram substituíveis. Muitos ali, né? Narram essa... Facilidade aí com que... As pessoas eram substituídas. Só que assim, até aí... Tudo bem, né? Porque esta é a vida. Em qualquer empresa. A pessoa substitui assim. Não quer saber. É esse capitalismo e seu página. Então, só que assim... Ele descobriu isso com uma idade pouca. Como a Katrina Johnson também. Aí, beleza, né? Eles falam de uma menininha. Que só dela era ser atriz. Ela era muito boa. É a mãe dessa menina que fala, né? Ela era muito boa. Muito fofa. Muito... Tinha um timing bom. Não sei o quê. E aí, tinha um produtor lá chamado Jason. Eu esqueci sobre o nome. Vamos ver se eu acho aqui enquanto eu falo, tá? Jason alguma coisa. Gabi, até hoje à tarde... O documentário não estava disponível no Brasil. Está na... Grande Locadora Mundial. Esse produtor chamado Jason... Ele era uma espécie de faz-tudo, né? Meio estagiário. Ele trabalhava... Ele tinha um emprego part-time, né? Jason Handy. Olha o nome ainda. Handy, né? De novo. Ele era tipo aquele tio legal. Ai, o tio... Não basta. E aí... A criançada gostava dele e tal. A mãe dessa menina... Monitorou o que estava acontecendo, né? Tipo... Ai, o tio não sei o quê. E ela... Ah, é? É? Ele me escreveu um e-mail. E aí... A mãe foi ver e estava lá... Oi, aqui é o Jason Handy. Ai... Uma coisa super infantilóide, assim, né? Fantilidade. Super infantil. Ela falou... Ah, acho que ele é um cara que deve ser a ponte aí entre as crianças, né? E a emissora... E mandou umas bobeirinhas lá pra menina. Então, a mãe deu uma tranquilizada. Até que um dia... Ela recebeu um e-mail desse Jason Handy, a menina. E ela ficou apavorada. Fechou a tela do computador. Se trancou no quarto. Começou a chorar. E a mãe... O que que aconteceu? Ela... Falava, não falava. A mãe foi ver. Ele tinha mandado um vídeo dele... No... Fazendo ali um ato. Sozinho. E dizendo que estava pensando nela. E tinha uma foto também. E aí a mãe ficou, tipo... Chocada, desesperada. E... Pela carreira da filha, teve medo de chamar a polícia. Né? Ela ficou com medo também da emissora. Enfim. Ficou com medo de tudo. E deixou quieto. Mas... Gente do céu. Eu entendo, assim... O lado das pessoas. Mas... Mano! Olha a foto que o cara mandou. Passou um vídeo. Ela não falou nada. Porém, a menina desistiu. Falou, não quero. Nossa, gente. O que que tá acontecendo? Beijo. Tchau. Não quero mais ser atriz. Ela desistiu. Seu sonho. Ser atriz. É... Polícia. Até aí, né? Ok. Depois, muitos anos mais tarde. A polícia liga pra essa mulher. Ela fala assim. Ó, tô ligando pra você. Sua filha chama tal. Ela chama. Ela... Então tá. Ela trabalhou na Lickinodon. Né? É. Trabalhou. Ah, porque o Jason Hand foi preso por... Né? É... Pererera infantil. Eu tô falando dessa forma, pra quem não sabe, porque ou o vídeo é tirado do ar, ou ele não é monetizado, ou meu canal toma strike, ou... Entendeu? Então eu não vou... Mas vocês vão entender tudo, prometo. É... Então, assim, tem muitas coisas de pé infantil e mais. Ele guarda suvenirs, tá? Então, assim, tem saquinhos ziplock com roupas e roupas. Com roupas íntimas com não sei o quê. E tem o nome da sua filha num saquinho e uma carta. E anos depois só, que a mãe descobriu que a filha também foi uma vítima desse Jason Hand. Assim como outras crianças da Nickelodeon. Então, assim... What the fuck? Né? Foi um escândalo, mais ou menos. Isso eles não falam no documentário, né? Mas... É... Eu acho que a... Vai, a Cão, pagou... Pra silenciar, que é, né? A empresa da NIC. Pagou pra todo mundo ficar quieto ali. E... E... E é isso. Não teve grandes repercussões, mas assim... Ok. O pessoal sabia, né? Tá, tá. É... E nisso, all that foi acontecendo, né? Foi e continuou. Tudo continuou normalmente. Ia mudando o elenco. Nisso temos quem? Que surge. Eles iam, às vezes, no... Eles promoviam o Dan Schneider. E o Dan Schneider, durante todo esse tempo, sendo o chefinho. Então, ele era o produtor executivo, diretor, showrunner, roteirista. Lógico, né? Sempre tinha o cara que vai dirigir o episódio, mas a visão tudo é dele. Tudo era dele. Então, ele virou, sim, uma powerhouse, né? Da NIC. Com o show, all that. Mas, ele começou a ficar o fodão mesmo, das galáxias, quando surgiu nossa querida Amanda Bynes. Odilon Paiva, muito obrigada. O Dan Schneider, obrigada pelo super sticker. Calma aí, oi. Ah! O Dan Schneider era... É... Não teve nenhuma acusação. Mas, todas as imagens de Duplo Sentido, aquelas coisas que a gente já viu, né? Em vídeos no YouTube, até compilações, etc. Era meninas. É... O Jason Handy, não ficou claro se era meninas ou meninos. E o Brian Peck, era meninos. Inclusive, o Brian Peck trabalhou com o Leonardo DiCaprio muito tempo naquela série bem famosa, chamada Growing Pains. E tem até uma imagem nesse documentário dele, todo mãozinha, sabe, no Leonardo DiCaprio. Vou chegar aí também. Terrível! Oi, Mariana! Tudo bem? É, depois eu vou pegar mais comentários. Cristina! Bom. É... Dan Schneider, né? Mão da chuva. O pix das galáxias. Eu estou comendo a te falar. Falava eu agora no YouTube, gente. Mas, pelo menos. E aí, chega a dona Amanda Bates. O que que fazia? Dan Schneider e sua trupe, sua turminha lá da Niki, promoviam umas noites na Left Factory. Comedy Store. Sabe essas coisas que tem stand-up lá nos Estados Unidos? Com microfones abertos. Você tinha que se inscrever, na verdade. Mas era aberto para crianças. E foi nesse tipo de evento que a Amanda Bates foi descoberta. Ela fez um stand-up. E ela tinha... Ela era simpática. Ela sabia usar o palco. Ela sabia usar o corpo. Ela sabia usar a voz. Ela sabia postar. Ela sabia escrever. Né? Então, ela era uma criança assim. Prodígio mesmo. Muito talentosa. Dan Schneider viu isso e... Na hora, falou. Vamos levar ela para o All That. Ela ficou no All That, né? Com alguns personagens. Depois, teve o seu próprio programa. Que, inclusive, ia ser da Katrina Johnson. Ia chamar da Katrina Johnson Show. Mas ela cresceu. Perdeu a vez, né? Por quê? E aí, acabou virando de Amanda Show. E eu, Amanda Show, gente... Deu muita audiência. Deu muito dinheiro. E transformou a Amanda Bates. Deu espaço para que a Amanda Bates mostrasse... Todo o seu talento. Porque essa é uma parte do documentário muito interessante. Que a gente consegue ver. Pelo menos quem não acompanhava, né? O show da Amanda Bates. Amanda Show. A Amanda Show. Como ela era talentosa. Principalmente para a pouca idade que ela tinha, né? Esse teste que ela fez... Ela tinha de sete para oito anos. E aí, ela entrou no All That. Ela devia ter uns nove para dez. Quando começou a rolar o Amanda Show. E o Amanda Show tinha uma... Como é que chamava, gente? Não sei o que. Tente. Cadê? Vou ter que abrir. E aí, tinha um personagem que chamava... Não sei o que. Sarah Tente. Rebecca Tente. Vou ver aqui. Amanda Bates. Penelope Tente. Nossa, os caras querem um parágrafo desse tamanho inútil, né? Odeio. Eu sempre pulo dois parágrafos antes de ler qualquer coisa. Penelope Tente. E Tente é a parte... Em inglês. Vou explicar. É uma parte masculina que fica entre a frente e atrás. Sacaram? Acho que deu para entender. E ele decidiu botar esse nome para ser engraçado. Então, assim... Ele tinha prazer em fazer esse tipo de coisa. Alguém comentou... Sabe? Do tipo... Fazer alusão... A situações sexuais, né? Ou a partes do corpo. Essas coisas. Num programa de criança que ninguém ia sacar. Somente os P. P, N, O, né? Só. Que também, com certeza, é uma audiência desse programa. Imagina. Então, assim... Pra mim, era pra... Esse grupo que ele estava fazendo. Sim. Contra o outro. Penelope Tente. E ela falava muito. Que sabe Penelope Tente? Não, 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 não. E ninguém sabia que era isso. E agora... Vou fazer um paralelo. Porque tem duas roteiristas que contaram... Uma situação horrível, assim... Que elas passaram. Normalmente, sala de roteiristas... E isso já é um ambiente super misógeno. O Dan Schneider deixou isso escancarado. Então, ele falava assim... Eu não acho que mulher é engraçada. Né? E ele fazia uma coisa... Que é... Querer transformar a mulher em pique. Sabe? Do tipo assim... Ai, você não é dessas frescas que... Blá, lá, 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 né? Que hoje iam falar... Ai, que lacra, né? Você não vai lacrar aqui. Você não é dessas frescas que vão ficar lacrando. Então... Ai, uma das roteiristas falou... Eu percebi que tinha uma... Sempre uma resposta certa e uma errada. E eu não queria dar errada. Porque, assim... A sensação que dá... É que todos achavam... Mas, principalmente, as duas roteiristas... Que o emprego delas estava por um fio o tempo inteiro. Detalhe. Elas tinham que dividir o salário. Algo ilegal. De acordo com o sindicato... De roteiristas dos Estados Unidos. Que estavam aí fazendo o grego até outro dia, né? E deu ruim. Quando elas descobriram isso... Deu ruim lá pro... Pro... De... Elas processaram o Dan Schneider... E acabaram fazendo um acordo. Né? Mas era assim... Ele gostava de fazer... Pegadinhas. Pranks. Então, ele tava no e-mail... E mandava assim... Só pras mulheres, tá? Mandava assim... Grite agora. Aí, uma das mulheres... Ah! Dá um grito. Agora, grite assim... Sou uma idiota. Aí, a pessoa... Oi, Beatriz! Muá! Aí, a... A pessoa... É... Aí, ela... Não vou gritar agora, né, Rodrigo? Sou uma roteirista. Sou uma idiota. Aí, ele grite... Agora! Tudo em quebra. Isso que é... Aí, ela tinha que gritar... Sou uma idiota! Sabe? Tipo, pra ele fazer esse tipo de coisa... É... Um dia, ele fez... Uma roteirista... Contar uma história... Que ela tava contando uma história de high school lá... Porque é útil, né? Porque você pode aproveitar a masifação dessas... Para escrever a masifação... No roteiro. E aí... Ele... Fez ela contar... Em cima da mesa... Ah... Numa performance... Como se ela estivesse performando ali, né? Um ato... Sexual. E tivesse alguém atrás dela. Vai. Entendeu? E ela teve que... Ler... Ler, não. Teve que contar a história dessa forma. E aí... Quem contou isso foi a outra roteirista. Quando perguntaram pra ela, ela falou... Olha... It's fine. Não gosto nem de lembrar disso. Sabe? Tipo... Luana! Obrigada pelo sticker e obrigada pelo elogio. Ela mandou aqui, ó... Parabéns pelo seu trabalho. Muito, muito obrigada. Por que Sara Cruz, o nome Beatriz, tá te dando gatilho? What's happening? Aqui, ó... A Beatriz Girude. Por que, Sara? Por que, gente? Fico engatilhada também, Sara. O que que tá acontecendo? Também não entendi. Ih! Ah! Beatriz do BBB! Ah! A Sara Bira. Ó, gente. Por quê? Por causa da Beatriz do BBB. Putz, nossa. A gente não parou de assistir. Eu me desconectei total do BBB. Faz umas duas ou três edições que eu tô assim. Sendo que eu amava. Queria voltar a gostar. Porque pra mim era tão legal. Tão ilustrativo, sabe? Desculpa o grito. É... Mas vamos lá. Então, assim... Ele tinha esse gostinho pela humilhação. Tinha. Entendeu? E é isso. Elas dividiam o salário. Mulheres não são engraçadas e tal. Chegou uma hora que essa mulher aí que teve que contar, né? Teve que encenar isso aí. De performar o lado sexual e tal. Ela sai. E eu acho que foi até nesse dia. Ela falou... A gente já deu um beijão. Caiu fora. Ficou só uma. E aí, ela falou... Nossa, como é que eu vou fazer sendo a única mulher aqui, meu? Tô ferrada. O que eu vou fazer? Aí, ela pegou... Ligou. Ligou, ó. Foi chamada. Aí, ele fazia assim, ó. Inclusive, no ambiente de trabalho tem muito isso. Ah, meu amor. Tipo, chamam todos de uma reunião, menos você. Ah, as pessoas adoram tentar te diminuir no trabalho. Pra ver se você corre atrás. E fica mais produtiva. E leva mais dinheiro pra eles. Óbvio que não. Se a pessoa não me convida pra uma reunião. Foi porque eu manifestei isso. Eu odeio reunião. Então, vocês podem chamar todo mundo e não me chamar. Eu fiz isso com o poder da minha mente. Jamais. Jamais vou ficar querendo chamar atenção. De vocês. Porque a empresa não é minha. Ha, 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 ha. Voltando depois do rant. É... E aí, não chamavam ela. Mas, no caso dela, era misoginia, né? Aí... Aí, vocês, ó. E aí, chamaram todos os homens. E eles entravam tudo na dança, né? Porque acontece isso também. Nossa senhora. Difícil pegar um cara que peita, né? No peito. Aí, chamaram ela lá na sala do Dan Schneider. E ele falou assim... Oi, é verdade que você trabalhava como... Com sexo por telefone? Ha, 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 ha. Primeiro. Ela falou, não. Tipo... Aí, ele... Não, querida. É uma piada. Tipo... O que que tem a ver uma coisa com a outra? E se ela trabalhasse? Que piada é essa? Sabe? Aí, ela falou... Ai, quer saber? Não quero ficar na quinta série. Vou embora. Saiu também. Aí, passa um tempo, essa outra amiga dela falou assim... Oh, eu tô processando o Dan Schneider. Porque não pode dividir o salário. E lalelé. E elas tinham descoberto isso quando as duas ainda trabalhavam lá. Mas elas ficaram com medo. Elas não queriam perder o emprego. Querendo ou não, era um emprego muito legal. Elas gostavam, né? De escrever pra teens, né? Pra pré-adolescentes e tal. Tamires, tudo bom? Emi, como você tá? Ela falou aqui, ó. Meu ex-chefe fazia isso comigo. Horrores. É, rapaziada. Aí, a Gabi Souza perguntou quando ele foi demitido. Dan Schneider? Acho que foi 2018. Não sei o ano exatamente. Mas foi logo depois dos blá, blá, blá do Me Too. Blá, blá, blá que eu tô falando não é... Pejorativo não, tá, gente? É do bafo do Me Too. Melhor coisa que já aconteceu nessa indústria aí foi o B-Joker. Aí, vamos lá, vamos voltar, né? Amanda Bynes Show. Amanda, Amanda, Amanda. Essas mulheres aí, né? Saíram, ela ficou um pouquinho no all that. Aí teve esse peda-lope change. Aí teve... Depois ela foi lá pro... No Amanda Bynes Show. O que os coleguinhas dela, de elenco, falavam é o seguinte, que... Ah, parênteses, o Gabriel Santos falou uma coisa aqui que é verdade. Tem alguns trechos do documentário sobre a Nickelodeon no TikTok. Os principais trechos já estão no TikTok. É, né? Seja comentado por pessoa, seja só o recorte ali. Os mais, digamos, marcantes, né? E aí, tá, né? Os colegas de elenco de Amanda Bynes diziam que ela sumia com o Dan Schneider. Ah, cadê a Amanda? Ah, eles estão escrevendo alguma coisa ali. E ela realmente, né? Tanto ela quanto outras crianças eram bem-vindas a dar ideias de coteiro. Uma coisa que o Dan gostava de aproveitar. Pra dar mais veracidade e tal, né? Com o princípio. Mas, assim, sumiam apenas os dois por horas. Teve até alguém no começo da live que falou Nossa, e aquele especial dele na banheira com ela? Tem um especial que, na verdade, a Amanda Bynes está entrevistando o Dan Schneider. E eles estão dentro de uma banheira, uma jacuzzi. A Amanda tá de biquíni, tomando um drink, né? Assim, um soco, sei lá, simulando um drink. Poderia ser um drink, né? Porque a Janete McCurdy falou que o Dan Schneider dava tudo um drink. Já vou chegar na Janete. E o Dan Schneider está também nessa banheira completamente vestido. Que é uma imagem muito conhecida desde sempre, na verdade, né? Desde que existe a representação da realidade através de pinturas. Que é o homem vestido e a mulher nua, né? Que representa, metaforicamente, poder. Uma pessoa vulnerável e a outra não. Então, tem isso, né? E aí, o Dan Schneider, vaidoso como ele é, ele gostava muito de ser citado nas coisas todas, né? Então, assim... Tinha lá a Amanda Bynes no especial entrevistando ele. Ela, ele é o showrunner, ele é o criador, ele é o diretor, ele é o idealizador, ele é... E aí, tipo, ai, como foi, Bynes? Conta aí, você vai dar um momento? E aí, ele, não, ela... Ah, 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 tudo bem. Sabe? Tipo, aparentemente uma coisa inocente. Mas tem essa pegada imagética aí. Que desde sempre foi algo que evocou a diminuição de gênero, do gênero feminino, né? Não fui eu que inventei. É facts. É a realidade mesmo. Sempre foi assim. E... Cara, e aí, assim, ninguém falou propriamente, né? Ninguém acusou. Eu acho que esse cara é, sei lá, máfia, né? Mas tudo bem. Ninguém acusou. Porém... Todo mundo falou, é isso. E ela é com a Amanda, né? Muitas horas, né? Sabe, tipo... É, tinha esse tom. E eu acho... Agora eu vou falar um pouco de Amanda Vargas, né? E ela foi realmente subindo, né? Bastante. E o The Schneider colou nela, né? Ele era responsável por muitas decisões dela. Ela acabou sendo uma pessoa que confiava demais nele. Ele tentou criar uma cisão entre ela e a família, que é uma coisa sintomática de quem quer abusar física S ou financeiramente de outra, né? Tipo, vamos isolar essa pessoa aqui que é o nhoque. Vou pegar o que eu quero. Tentou criar esse problema com os pais. Não conseguiu. E a Amanda Vargas, ela era muito divertida, né? Depois ela teve uma carreira no cinema e tal. Seria uma pessoa que estaria, sem dúvida, hoje... Aí, premiadíssima, talvez, né? Ela é uma pessoa que podia fazer o que ela quisesse. Muito carismática. Os filmes, às vezes, você fala... Nossa, que premissa besta. Você vai assistir, você morre de iri. Porque ela é muito engraçada, sabe? Tipo, carisma, né? Não tem como explicar essas coisas. Então, eu gosto muito da Amanda Vargas. E não parece a mesma pessoa, né? E aí, as pessoas ficam... Ah, eu amo as teorias de conspiração. É um clone porque a Amanda Vargas, de verdade, está presa... Não, gente. As pessoas, elas são deterioradas por essa indústria. Não tem clones. Não tem clone. Seria ótimo se estivesse. Em algum lugar do mundo, estivesse a Amanda Vargas normal. Normal, né? Entre muitas aspas. Digamos, saudável, né? Porque hoje, ela não está nem ao ponto saudável. Ou se está estável. Não sei como ela está. Ela não tem mais nada dentro dela. Essa é a impressão que dá, né? Então, assim, você vê que hoje, ela é uma pessoa que quer repelir o meu gays, né? Dá super pra entender. É uma pessoa que quer repelir isso. Então, assim, ela está com uma sobrancelha azul marinho. O cabelo curto, com um mega hair comprido. E uma tatu no rosto, que é o coração. Que não é uma coisa, né? Ah, vou fazer uma estrela aqui. Ah, vou fazer uma... Não, é uma coisa solta. Sem outras tatus, né? Normalmente, aqui, tatu no rosto, é inteiro tatuado. Sei lá, gente. Também é a cabeça aqui, né? Mas, assim... A vida dela acabou, gente. Ela foi posta ali, né? Num conservatorship também. Ano passado, ela saiu pelada na rua. É tipo... Pessoa que quando fala assim... Ah, tem um louco. Ah, tem uma louca na minha cidade. Saiu correndo pelada na rua. É tipo isso. A pessoa tá no auge de um surto psicótico. Ou de algum outro surto. Mas, assim... E eu acho estranho que foi... De repente, assim... Não foi, né? Que ela tava quieta, 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 quieta. De repente, vral! Aconteceu isso. Ela começou a fazer aqueles tweets. E um dos primeiros tweets estranhos dela foi... I am Britney Spears. Isso, eu achei, assim... Muito estranho na época. Eu falei... Ih, tô achando que ela não tá bem, né? E é disso que ela tá falando. De uma pessoa que... É... Não está bem mentalmente. E sabe o que eu acho, gente? Não sei se volta não, viu? Eu vejo ela no TikTok falando, assim, né? Foi tirar a licença de manicure, que agora ela não conseguiu. Mas aí uma menina falou... Ai, quero ir no seu salão. Você vai conseguir, tal. Ela agradeceu a menina. Gravou um vídeo pra ela. E ela fala assim... Obrigada, fulana, por ter gravado o vídeo. É muito robótico, né? Assim... É muito triste. Eu acho que essa foi uma das partes que mais me pegou no documentário. Porque eles não mostram a Amanda hoje. Mas ele... Mas a gente vê, né? No TikTok, tem que ter. Ele acabou com a vida dela. E eu queria que um dia isso fosse documentado mesmo, sabe? Que se alguém um dia resolver falar... Né? Aparecer, contar... Que ele possa sofrer as consequências legais disso. Ser preso. Igual os coleguinha dele, né? E falando em coleguinha... Tem o nosso querido, horroroso... Brian Peck. Esse cara que trabalha... Eu falei pra vocês que trabalham com o Leonardo DiCaprio. Mas antes eu vou ler os comentários. Tem muitos. Eu quero ver que eu não tô conseguindo. Ui! Vamos lá. É... Aí a Beatriz perguntou... Até o discretino não se lascou como merece, né? Não. Ele foi... Demitido... Da Nickelodeon. Mas sabe o que eu acho, gente? Que ele fez um acordo. Sabe? Um acordo de cavalheiros. E... Não sei. Deve trabalhar ainda, fazendo alguma coisa. Ganhando dinheiro. Jamais tolerarei, Camila. Eu também não. É, todo mundo aqui, né? Pelo que eu tô vendo nos comentários... Abismados com tudo, né? Também como eu fiquei vendo esse documentário, né? Tanto com a divisão do salário. Você ganha metade do salário. Brilhante de Vitória, né? O Victórias. Vamos chegar lá já. Que um Cusil do Cusil é a Bia, né? Ai, meu Deus do céu. Eu vejo só no TikTok ela. Brasil do Brasil do Brasil. A Diririca do Brás. Gente, sério. E até agora, como eu não tô assistindo, eu não sei que teve uma teoria da conspiração aí de que ela não é assim, que é fake, que ela tá fazendo um personagem, né? Meio... Ó, coitado. A Guret Milagres. Como bem previu Vanessa Lopes. No fundo, ela não estava bem, mas imagina se a menina for um personagem. Tamires. Disse que está muito perturbada com essa história. É muito perturbadora mesmo. O que a galinha caipira falou? É, isso é uma piada porque eu não ri. Né? Tipo, você trabalha com sexo por telefone? Você trabalha com roupa? Não. Você trabalha com o lado? Tipo, nem isso era aquela mamãe, né? Nem isso. É... A Jessel falou um negócio aqui, né? Que é doido demais. Eu entendo o medo dos pais de não falarem nada. Acho que ele caiu porque não deu pra abafar mais. Mas imagina o que tem por trás. Gente, eu tenho certeza, como disse o Jota Souza aqui também. Dan deve conhecer muita gente importante. Deve saber vários podres da empresa. Isso. Jonathan Kekhoven. Muito obrigada pelo seu sticker. Ai, a Jonathan sempre puxa os likes. Que só pode ser 100 pessoas na live e apenas 3 likes? Gente, a conta não tá fechando. Ó, pra mim tá aparecendo aqui 241 likes. Obrigada, Jonada, por sempre puxar os likes aí pra mim. Pedro Bruno falou uma coisa interessante. Eu quero fazer uma live sobre isso. Fer, meio que off topic. Mas eu acredito muito naquela teoria que diz que o Justin Bieber foi uma das crianças mais abusadas da indústria. Mas só sabemos, só saberemos mais tarde, assim como a Britney. Cara, eu também acho, né? Até porque tem toda a conexão. Didi, Usher, Usher, Justin Bieber. E tem o clipe dele, o Yummy, que é muito esquisito mesmo, gente. É muito esquisito. Se você olhar com esse olhar de... Você tá falando de abuso de tido? De... Pedro, ó. Hum. Parece que tá. Eu vou... Quero muito pesquisar isso pra falar. Eu acho possível... Hoje ele também, né? Não tá bem, Justin Bieber. Gente, Justin Bieber tá péssimo, na verdade. Você olha no olho dele e você fala... Nossa. Sabe? E ele foi muito péssimo com as pessoas e nada justifica, às vezes, o tratamento dele com os fãs, né? Que foi realmente um arrondos aí. Mas é... Muito problema de saúde mental. Eu tive uma paralisia, inclusive, né? Somatizou tudo. Paralisia no rosto. Terrível. Eu acredito. Viu, Pedro Brum? Que me passou um link maravilhoso. Para assistir Fiat. Eu acho, sim, que o Justin Bieber Passou por isso, sim. Carol C. Beijo! Montage of Hack disse... Eu queria que a Amanda se recuperasse e voltasse de Pauline Zellohan. Eu também. Eu também. Eu acho muito difícil. Viu? Não querendo ser pessimista. Ah, a Liz está dormindo. Mas eu realmente acho difícil. Estou tomando um Red Bull à noite. Vai ser ótimo para eu dormir. O que mais? Bom, vamos lá, né? A Lini Freire. Abusado pelo Usher ou por terceiros? Cara, eu acho que é o Diri. Porque... Nossa, tem um vídeo do Diri falando assim... Ah, nós vamos passar muito tempo juntos, né, Justin? Um dia assim e assim, o Freire. Tipo... Achei o... E agora tem um processo em cima. Vamos acompanhar. Rafa, tem quatro episódios. Esse daí eu estou falando já um, dois, tudo misturado. Quatro episódios, esse do Dan Schneider e da Nickelodeon. Bom, vou falar sobre um outro cara agora. Que é o Brian Peck. Esse cara que trabalhava com o Leonardo DiCaprio. E este cara que... Ficava... Ai, Léo. Tô pensando se o Léo também não passou por isso. Mas, não sei. A mãe dele era super em cima ali, né? Isso é uma coisa que eu sei. A gente entra nessa parte falando principalmente de Drake Bell. Que é o depoimento mais forte aí. Tem como, né? Do documentário inteiro. Que foi a primeira vez que ele falou sobre isso em público. Ele sentado falando e falou sobre as atrocidades que o Brian Peck cometeu com ele. Que são atrocidades, tá? E aí, esse Brian Peck ele era meio que também não faz tudo assim. Um produtor, assistente de direção. Meio que ficava encarregado ali de cuidar das crianças do palco, né? Ficava numa pessoa olhada, passar roteiro. Ele era um coach de diálogo. Foi o que ele exerceu mais tempo. E, além disso, ele era o pickle guy. Que era o, tipo, o cara do picles. Então, ele andava sempre com uma bandeja de um monte de picles. E as pessoas iam pegando e comendo picles. E tinha também um inuendo, né? Tinha uma insinuação aí. Eles mostram até no documentário uma cena com o Ray Romano, né? Que era do Everybody Loves Raymond. Se alguém lembra, não sei. E aí, ele pega um picles e fala... O Ray Romano tá trancado numa sala. E ele fala... Ei, mas eu tô com fome. Aí, ele pega o picles. Ele enfia o picles no buraco, no super close. Aí, ele come o picles e fica... Que delícia, velho. Sabe, tipo... Tem ali um dublinho sentido bem esquisito. E como que alguém que me percebeu? Eu acho que é porque ninguém ia pensar uma coisa dessas, né? Tipo, eu tô aqui gravando pra criança de convidado. Enfim. Esse pickle guy é o Brian Peck. E a Drake Bell fala, né? O pai dele também dá o depoimento. Que fala como ele entrou. No show business. Ele queria muito. Ele gostava. Sempre gostou de estar no palco. Sempre gostou de música. Sempre gostou de atuar. Sempre gostou daquelas coisas. E aí, ele conseguiu entrar pro The Amanda Show. No início. Depois, ele fez o Drake & Josh, né? Sei que assim. O pai começou a perceber. Que ele era muito bonzinho, sabe? E não gostou. E ó. Ficou de olho. Então, onde tava esse homem? O pai do Drake estava atrás. O Brian Peck. Percebeu que ele percebeu. Então, o que que ele fez, gente? Maquiavélico. Ele convenceu o Drake Bell. De que o pai estava roubando ele. O pai era empresário. E ele, o pai do Drake Bell, falava. O Drake Bell falava assim. Ó, deixa eu te falar um negócio, né? Não falava assim. Ó, com todas as letras, né? Mas falava assim. Ó, deixa eu te falar. Eu não gosto do jeito desse cara. Eu não confio nele. Não gostaria que você ficasse sozinho com ele. E ele falou. Tá bom. Só que o pai dele era tipo mãe do DiCaprio, sabe? Em cima. Tinha gravação. O cara ficava lá. Que era empresário. Ficava lá o tempo inteiro. Na gravação. Ah, vai ter não sei o que. Ele... Então, não rolava. Não rolava. Ele tava ali perto o tempo inteiro. E já não gostava. De quando ele cunha a mão. Fui. Entendeu? Mas ele tava lá. Protegido. O que que aconteceu? Ele conseguiu convencer o Drake Bell. De que o pai dele estava roubando dele. O pai dele ficou arrasado. Mas falou. Gente, eu não sei. De onde surgiu isso. Mas eu tenho que respeitar. É a carreira dele. O pai dele chora. No documentário é muito triste essa parte. E aí a mãe começou a ser empresária. E a mãe não tinha mesmo afim. Porque ela não gostava de dirigir. Eles moravam em Orange County. Que é mais ou menos uma hora ali de Los Angeles. Onde eles estavam, né? Então, direto. Quem levava o Drake pra fazer as audições. Os testes. Era o Brad Beck. Aí. Ele foi chegando de fininho. Ele levava ele na Disney. Com os amigos. Chegando de fininho. Aí um dia ele falou. Ó, vai ter que dormir aqui. Porque eu não vou voltar pra Los Angeles agora. Não tem necessidade. Dorme aqui. E aí foi a primeira vez que ele foi abusar. E ele falou que isso continuou. Uf. Até a polícia pegar. Né? Que foi ele que denunciou. Anônimo. E aí ele falou assim que ele fez tanta coisa com ele. E ele não conseguia falar. Daí a produtora fala assim pra ele. Fala só o que você estiver confortável. Mas ele queria contar as coisas que o cara fez. Mas falou. Como que eu vou falar isso na TV? Como que eu vou? Como? Como que eu vou contar? Aí ele pegou e falou assim. Ó, vou falar. Então, assim. Vamos colocar assim. O jeito que ela fala. Pensa na pior coisa nesse sentido. Né? De ver essa. Que uma pessoa pode fazer com a outra. Foi isso que aconteceu comigo. Então, assim. Cada um meio que imagina uma coisa, né? O cara fez tudo. Depois aparece no processo. Assim, alguns detalhes. Desde tudo, né, gente? Mas fora o que vocês já devem imaginar. De tudo ali. Objetos estranhos. Né? Não, não cabe no lugar. Objetos estranhos. Escatologias. Coisas horríveis. E ele, jovenzinho, né? E aí ele falou que ele mal se lembra. Dessa época. Ele falou que frequentava muito, tipo, o Tapete Vermelho. Ele já tava no Drake & Josh nessa época. Falou que ia pra muita festa. Bebia muito. Usava drogas. Se eu não me engano, ele falou. Mas, assim. Ele falou que não lembra. E eu acho que o cérebro também tava muito... Uma bloqueada, né? Mas ele falou que a hora que ele tava trabalhando. Era a única hora que ele conseguia desligar disso. E focar ali no presente. Pra ver que... Né? Se conseguia desligar dessa história. Mas foi uma coisa que deprimiu ele... Demais. Rafa disse aqui. Agora queremos o Exposed do Josh. Que não falou um A. É, então. O Drake Bell. Depois ele mesmo, né? Teve seus problemas ali com o abuso. E isso acontece muitas vezes, né? Do abusado se tornar abusador também. Há uma explicação psicológica que eu não tenho. Pra dar detalhes pra vocês, né? Mas isso acontece. É normal. É normal não. Assim, é comum. Vai... É super comum acontecer. E com ele aconteceu muito. Também teve muitos problemas com o alcoolismo e tal. Justifica? Não, né? O mal é o mesmo que a pessoa faz. Mas... É uma cadeia, né? Pra você ver como são as coisas. É uma cadeia. Um faz uma boa, outro faz uma boa, outro faz uma boa, outro faz uma boa. Esse Brian Peck... Lembra que eu falei do programa que era o SNL de crianças? Um dos meninos do elenco falou que foi numa festa na casa do Brian Peck. Que era uma festa, tipo, de... Sei, amém? Tudo... Uma coisa assim. E que... Era cheio de brinquedo. Alguém até aí nos comentários falou assim... Ah, na minha cidade teve uma casa. Normalmente é a casa da pessoa cheia de presentes e tal, né? Pois é. A casa dele era cheia de fliperama, de joguinho, de não sei o que. E ele tinha... A garagem dele era um tributo ao planeta dos macacos do filme. Então tinha lá os action figures grandão dos planetas dos macacos. Tamanho real, não sei o que lá. E aí esse menino viu um quadro assustador, horrorosérrimo de um palhaço. Pogo. Quem gosta de True Crime já deve saber quem é, né? Palhaço povo. E aí ele falou assim... O que é esse quadro, minha cara? Aí ele pegou e falou assim... Nossa, deixa eu te mostrar. Pegou e ia atrás do quadro de uma dedicatória para o meu amigo Brian Peck, não sei o que lá lá lá. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy. Era um famoso, foi o famoso serial killer, P.E.D.O. que assassinou assim muitos meninos, muitos, 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 muitos. E ele era palhaço, né? Ele era palhaço de festa. Chamava Pogo de Cláudio. E assim, gente, lá em Hollywood, lá, bem lá na frente da Avenida Hollywood Boulevard, tem um museu que chama-se Museum of Death. Museu da Morte. É um museu índio, ele é um museu independente, não é do governo e tal. Então, olha, é um museu pequeno. É, numa casa, tipo, uma casa normal, só que os cômodos são todos as memorabilhas de serial killer. Principalmente serial killer, mass murder, e algumas outras coisas relacionadas à morte. Tipo, ah, uma cadeira elétrica, sabe assim, umas coisas assim? E lá tem uns artefatos, tipo, violão do Charles Manson. Tem uma coxa de retalhos que foram as Manson Girls que costurou. E tem uns quadros, tem o sapato do John Wayne Gacy, do Pogo de Cláudio, um sapato de palhaço. E tem uns quadros do John Wayne Gacy. E assim, gente, é uma vibe, bom, museu não tem uma vibe horrorosa, lógico, né? Mas, pra quem tem curiosidade sobre o tema, é um lugar bom, não vou dizer legal nem bom, não sei o que é. Porque é super bad vibes, mas é interessante pra quem gosta do tema. E os quadros do John Wayne Gacy tem a energia de um assassino, Pedro, ó. Assim, é horrível. Pra mim foram as coisas que mais me deixaram... Mal. Foi esse bagulho. E ele aí mostrou pro menino, tipo, se achando o máximo. Meu amigo com dedicatória do Pogo da Cláudio. Foi um transático de John Wayne Gacy, fez comunicar com ele pela cadeira. Beleza. Aí o menino falou assim, para! Porque ele sabia, né? Ele era adolescente, já tinha ouvido falar de John Wayne Gacy. E aí, ele chamou a galera, e os adultos da festa, tipo... Ei, adultos! Ele achou estranho, sabe? Pim, 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 assim, deu a luz. Vem cá! E aí o Brad Beck falou, gente, vem cá, que eu tenho um negócio muito legal pra mostrar pra vocês. Mostrou quatro John Wayne Gacy, todo mundo, rá, 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 se dispersou e o moleque, tipo... Entendeu? Esse menino aí, a luz dele, ó, bim, bim, bim. Bom, Drake Bell fez a acusação, o Brian Peck foi preso, pegou, se não me engano, tipo, seis anos. Aconteceu nada! Ele foi trabalhar no Zack and Cody, da Disney. Foi trabalhar na concorrência. Não aconteceu nada! Aconteceu nada! Vale a pena, vale lembrar que as duas mulheres que processaram o Dan Schneider, jamais trabalharam de novo na indústria do entretenimento. E elas sabiam que isso ia acontecer. Mas um cara que torturou o Drake Bell, ficou preso um kikiriko e foi trabalhar na maior empresa do mundo desse setor, que é a Disney! Sabe, gente? Olha, então assim, é muito revoltante. E aí o Drake Bell fez uma denúncia anônima e ficou anônima. Então ele recebia a ligação do colega, de colegas, assim, né? Meu, o Brian Peck foi preso! Aí ele disse, você viu, menino? Nossa, também, hein? Hashtag chocado! E tinha sido ele, a pessoa que denunciou. Hoje, eu acho que isso não conseguiria ficar em segredo, mas na época foi ótimo, né? Que ele conseguiu, ele não queria que as pessoas soubessem, tinha vergonha, lógico, tipo... É um conflito na mente da pessoa que é torturada, que é abusada, né? Mas aí, quem chegou nele pra falar foi você? Ele mesmo, Dan Schneider. Quer dizer, ele sabia, né? E aí ele falou, você tá bem? Você quer falar sobre isso? Você precisa de alguma coisa? Aí o Drake Bell, não, 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 não. Mas ele falou, a única pessoa com quem eu pude contar lá dentro, que ele sentia como um porto seguro, era o Dan Schneider. Por que será, né? Então, assim, porque ele abusou das meninas, né? Aí a gente vê aquelas cenas, né? Bizarra, da Ariana Grande. Será que dá pra tirar suco de uma batata? Hum, eu espremei na batata. Depois, ele era obcecado com a Ariana, né? Eu acho que talvez ela possa ter sido uma das vítimas. Porque, assim... Aí tem aquela cena da água, lá... Isso aí tem muitas compilações no YouTube que mostram. Tem o negócio dos pés. Aí tem umas cenas de Zoe One-on-One. Que dizem que até a filha de Marquito, né? De Jamie Lynn, seria do Dan Schneider. Tem esse blind item aí. Eu acredito que pode ser sim. Então, uma cena do Zoe One-on-One que, tipo, joga uma coisa, assim, tipo... Uma voz, mas na cara dela... Aí até um dos caras falando, falaram... Ah, essa aí é a cena do... E o Zoe e os outros meninos rindo, sabe? E aí tinha uma mulher lá que tava trabalhando muito. O que que ela fazia se ela era figurinista? E ela ficou assim... Ah, então eu não tô louca. Não, não pode ser. Sabe, tipo... Ficavam as pessoas, tipo... Será? Não, não. E foi, gente. Foi. E aí tivemos a Ariana. Tem umas cenas, né? Que ela tá com os colegas e tal. E aí a colega dela de palco... Betsy Giles? Não sei, irmão, não. Bate, assim, tipo... Deixa na grata a vida. Porque nesses programas... Tipo, a Carly... Victoria... Nelsa Maquette... Ele começou a fazer umas coisas de conteúdo pra internet. Quando chegava lá pro celular... Aí, tipo, a Ariana levanta... Puxa a saia pra baixo... Põe o cabelo, assim, na frente do decote. What's up, Dan? Sabe? Todo mundo inteiro quer dizer simpático. E essa menina dela, Giles, aí... Ficava assim, ó. Agora meio gótica, sabe? Ela cagou pro Schneider. Tinha raiva dele. Tava pra ver. Liz! Obrigada, Rafa! Liz Giles. E aí... Ela sempre tava indo mal nesses videozinhos, assim. Meio zoando... Meio não. Ela, às vezes, pegava uma mochila e saia do nada. Do vídeo. Mas, aliando, eu fiquei, tipo... E assim... Janete McCurdy... Motherfucking PIMP. Essa aí foi, ó. Original Gangsta. Essa menina. Primeiro... Que ela postou no Vine... Lembra o último Vine dela? Super estranho. Que ela tava com maquiagem tudo... Borrada. Falou, você fez isso comigo. Que é... Como se fosse pro Dan Schneider. Depois ela lançou, Feliz Minha Mãe Morreu. Inclusive, quem não é membro do Hollywood Bios. Foi nosso primeiro livro analisado. E é fenomenal a coragem dessa menina. De colocar tudo ali no papel que ela colocou. Bom... É... Ela começou a ter muitos problemas no set de Semencats. Falou que o Dan Schneider era inapropriado. Sabe? Tipo... Primeiro que ele começou lá... Vai, pensa. No começo da live ele era o legalzão do set. Depois ele gritava com todo mundo... Era a forma que ele queria passar, né? Depois ele já gritava com todo mundo indiscriminadamente. Todo mundo tinha medo quando ele chegava no set. Ele queria ficar aparecendo. Se colocava no meio de esquetes. Carol C, muito obrigada. Ah, pelo sticker. Seus lindos. Ela se colocava. Ele se colocava no meio de esquetes. Tipo, ligando pra eles meio Charles Angels. Mostra no documentário. E aí... A OG, Jeanette McCurdy. Falou que ele deu bebida pra ela. Ela ficou pólatra, né? A Jeanette McCurdy. Ela tinha TA pra sua alimentar e ela bebia. Também é uma coisa comum. Ali de TA, né? Que a pessoa bebe. Não come e enche tudo com bebida. E ela começou a beber muito. E a primeira vez que ela bebeu foi tudo o Derseniger dando pra ela em festa, gente. É horrível. E ela começou a ter muitos problemas. Com o Derseniger. Ela falou, não quero mais trabalhar aqui. E ela começou a dar problema nos sete meses. Esmolta, vazou pra imprensa. Mas não falou nada de abuso, né? De natureza sexual. Ela falou de duas pessoas favorecendo a Ariana. Ela teve que deixar de fazer um filme por causa da data que ela não podia. E a Ariana podia mudar a hora que ela quisesse e tal. O amigo dela tinha morrido, né? Ela saiu. Falou, não quero mais. Deixa. E aí, a Niki Loura ofereceu um presente pra ela. E ela tava sem dinheiro. Ela tava pobre. Ela comprou uma casa gigantesca. Chamou uma louca pra decorar. Que, tipo assim, comprou umas cortinas de 40 mil dólares. Ela perdeu muito dinheiro. A mãe dela morreu. Foi triste a história dela. Mas, assim, muito interessante. Se eu fosse você, eu já escrevia no Hollywood Biles. Que aí tem o acesso a todas as lives. Inclusive a da Jennifer McCurdy. Do livro da Jennifer McCurdy. Feliz que minha mãe morreu. O Thiago Gomes perguntou se eu vi os vídeos da Amanda Biles no TikTok. Sim, eu sigo. Eu assisto todos. Eu acho extremamente perturbador e triste. Ela, eu acho que ela... Não sei onde ela está, né? Voltando na Janessa McCurdy. E aí, a Niki Loura ofereceu um presente pra ela. Toma, querida. Um cheque de 300 mil dólares. E aí, ela falou. Ah, tá. Vai. Contando que você nunca fale nada. Um MBA, né? Um contrato de confidencialidade. Sobre a Niki Loura e os bastidores das séries. Aí, ela falou. Não, beijo. Tchau. Ela não aceitou. Ela não aceitou. E falou. Até hoje ela fala, né? Foi terrível. Pior época da vida dela. Ela não quer ser mais atriz. Ela foi atriz desde pequena. A mãe dela era uma narcisista torturadora. Acabou com a autoestima dessa menina. Racionava a comida dessa menina. Fez ela ter um TA. Tudo de ruim que aconteceu com ela. A mãe dela estava por trás. Botou ela pra ser atriz. Porque ela mesma é uma atriz frustrada. E daí pra frente sobe atrás, né? E aí ela lançou esse livro. Que é muito esclarecedor. Então, assim. Isso chamou muito também a atenção das pessoas. Mas, conforme o Me Too aconteceu, as pessoas começaram, com o nome Dan Schneider, começou a aparecer. Pipoca aqui, pipoca ali, Nickelodeon. E olha isso aqui. Olha essa cena. Olha esse negócio de pé. Olha que negócio esquisito. Isso aqui é conteúdo de child. Isso aqui... Epa! Que isso? Isso aqui é conteúdo de FETI, né? C-H-E. Agora eu tenho que dançar uma letra rápida. Isso aqui é infantil. Não pode. E aí a Nickelodeon. Mas foi muito estranho. Ele saiu, mas... Falava ainda em nome da Nickelodeon. Então... Foi o que aconteceu, né? E esse é o documentário. Estou pensando assim. Se eu não esqueci mais nada de muito impactante pra falar pra vocês. Lizzy! Ah, tá ali. Tá ali, tá ali, tá ali. Ela só vai ter medo que ela vai roer coisa que não pode. Não é nem porque estraga. Porque ela pega umas coisas... A atriz faz mal pra ela, que é um nenê. Tem dois meses, gente. Vai fazer três. Então, assim... Eu achei esse documentário... É um documentário... O Blind do Caneo Ash, Bia... Da atriz, esqueci. É... É um documentário... Que não é uma compilação do YouTube. Não é um negócio do TikTok falando que as pessoas são colores. Sabe? É um documentário da HBO... Falando sobre esses bastidores. Um documentário no qual o Drake Bell... Que passou por coisas atrozes. Sentou na frente da câmera... Pra falar a sua história. Ai, gente. Tem uma parte tão triste. O pai dele fala assim. Filho! O relacionamento deles... Ficou cagado, né? Por muito tempo. Do pai e do Drake Bell. Que depois que foi acontecendo essas coisas... Ele foi crescendo e foi percebendo. Falei, ó... Ele tirou meu pai de perto. Só pra fazer o que ele fez comigo e tal. Durou alguns anos. Aí... Ele arrumou uma namorada. Foi assim que ele resolveu o que ia falar, né? Arrumou uma namorada. E aí... O cara falou que ia levar ele pra Disney. Com os amigos dele e tal. E começou a ligar. Pro Drake. E ele na casa da namorada. E a mãe junto ali, né? E aí ligando, ligando, ligando. Só desligando o celular. Só dando perdida no cara. E aí ela... Depois a gente toca o telefone da casa. Aí... Ele falou. Não vou. Não vou na Disney. Porque eu não quero. Ai, mas você fez planos comigo. Ai, eu esqueci então. Porque eu tinha planos com a minha namorada. Tchau. Não vou. E ele, ó... Ligando, 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 ligando. Até que a mãe da namorada falou. Ela não liga mais. Que ele não vai. Não vai. E chamou. Falou assim. Vem aqui, Drake. Na cozinha. Que eu quero falar com você. Só um pouquinho, tá? O que que tá acontecendo? Não é normal o cara ficar ligando 40 vezes. Um cara de 40 e poucos anos. Ligando com o menino. De 16. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá? O que que foi lá? Falou, 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 falou. O Drake contou. Aí a mãe falou com a mãe. Aí foi. Entendeu? Aí a denúncia foi. Por causa dessa maravilhosa mãe da ex-namorada de Drake Bell. Que falou. Quero saber. Botou ele na parede ali, né? E falou. Ele tentou alguma coisa. O que que tá acontecendo? Isso não pode. Isso é crime. Você pode denunciar. Entendeu? Foi falando. E aí ele se sentiu seguro. Pra contar. Bom. O cara ficou preso. Seis anos. E alguns meses. Foi trabalhar na Disney. Então assim. Tipo o Daniel Alves agora, né? Tá saindo. Pagando fiança. Que eu li em algum lugar. Que é o pai do Neymar. Que vai pagar a fiança dele. Eu não sei se é fake news ou não. Mas eu nem fui checar a fonte que eu falei. Faz total sentido. Porque, né? Essa irmandade aí. Nessa fraternidade dos boiichos. É o que mais tem. Então, gente. É isso. Desse documentário. Eu achei que é um primeiro passo interessante. Pra que de repente alguém possa contar o que aconteceu. O Dan Schneider. Ah, Amanda. Não sei. Porque eu nem sei se a depoimento dela ia ser aceito. Ou levado a sério. Né? Mas eu acredito. Ouvindo tudo isso, né? Que, claro. Algo aconteceu, né? A Ariana nunca falou nada. Mas é isso. É uma pessoa que é... É um cara narcisista. Que gosta de torturar. E que colocava cenas pra VDO assistir. Entendeu? Então, assim. Dois caras. Dois caras presos. Com esse tipo de crime. E ele fazendo uso e noendo dele aí. Nada. Da onde surgiu esses boi que ele contratou, né? Então, fica aí o... É o pai do Neymar também... E o pai do Neymar também paga os advogados do Robinho. Ah! I cannot! Ah! Muito obrigada, Thaís! Bom, gente. Quer ver? Eu vou abrir até o link aqui, viu, Thaís? Pra eu falar todos. Quando o Brian Peck foi preso, blá, 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 blá. Lembra do Danny Masterson? Eu até fiz uma live aqui. Pra quem quiser ver. Tem uma live aqui sobre o caso. Vários atores saíram em apoio dele. Mandando uma carta confidencial, né? Pro juiz. Que até então tava seguindo a justiça. Mas você pode pedir pra abrir. Daí abriram. A gente ficou sabendo que o Edson Cunha e Mila Cunha mandaram defendendo o Johnny Masterson, né? Da mesma forma, eles pediram pra abrir quem eram as celebridades que estavam defendendo o Brian Peck. E é como a Thaís disse aqui, ó. O James Marston de Jury Duty apoiando o Brian durante o julgamento. Quer ver, ó? Vou achar aqui. During Trial. Aqui. James Marston. Taron Killian de Star Wars. Ai, que ridículos! É, são os dois mais famosinhos, gente. O documentário é da Max, né? Eu falei que era da HBO, mas na verdade quem fez foi o Discovery ID. Inclusive, o Discovery ID tem um um programa interessante que se chama O Lado Obscuro da Fama. E que fala sobre casos de pessoas que não chegaram nem a ser famosas porque tiveram que morreram antes, né? São esses casos de pessoas que estavam buscando a fama e acabaram sendo pegas aí por um lado super como escuro de Hollywood. e tem até um podcast chamado To Live and Die in LA. E o último, não o terceiro episódio eu acho do Lado Obscuro da Fama fala sobre essa menina aí que morreu assassinada por um namorado barra colega que fazia Stella Adler que é um estúdio super famoso lá inclusive o Marco Rufalo o Benício Deutoro fez várias pessoas. E fica a dica aí pra quem quiser assistir. Então só voltando é da Investigation Discovery, tá? essa docu-série quem mais tem? Bom, gente eu já desconfio, tá? É, são os dois mais famosos idiotas. Vocês precisam ver essa cara do Bram Pepe. Então aí o Marsden escreveu assim, ó do Jury Dury, né? Ah, eu conheço o PEC por 14 anos dela roda e posso garantir o que o Brian está passando no último ano é o sofrimento de 100 homens. Ah, eles falam isso no bagulho. Nossa, que tal não torturar meninos? Né? Comentário da Mandy deixa eu ver aqui peraí, gente vou voltar tudo lá. pra ver um pouquinho aqui. Igor vai ficar salva Maynard tudo bem? Odilon Paiva muito obrigada pelo sticker ele desfez sempre arrasando nas camisetas America Horror Story Cover vou pôr no link depois aqui pra vocês, tá? A Kim está linda no trailer eu concordo ele falou viu como a Kim está linda no trailer beijo até a próxima desculpa sair do tema não tem problema está aqui a camiseta é o tema também estou louca para a próxima metade da outra temporada deixa eu falar uma coisa pra vocês vou fazer uma live quando estiver mais perto da estreia com o pessoal do America com o Felipe do American Horror Story Brasil a gente sempre faz calma aí vamos lá vamos voltar Camila Valencia diz tem blinds que a Miranda sofreu tanto quanto a Janete gente eu não duvido não a Miranda é uma que falou nossa nunca bebi nossa nunca fumei nunca não sei droga e aí eu fiquei pensando gente quem será que protegeu essa menina porque ele ficava enfiando bebida em polvo quem protegeu ela o que que rolou mas esses blinds aí dela sofrer tanto quanto a Janete eu não duvido não eu não duvido Camila também falou tem blinds que ela não falou nem metade do que ele fez com ela que não era só a mãe dela que a via tomar banho tem isso a mãe dela ficava assistindo ela tomar banho lavava ela de uma forma que ela se sentia violada a Janete é assiste o Vine da Janete McCurdy e me falam se ela não fez o que o Brian Beck fez com o Drake Bell se ele não fez com o Dan Schneider desculpa não tem como falar que não G6 chegou atrasada mas chegou Gangstar igual a Courtney Love com Weinstein exatamente Mandy Ferreira eu não vi esse comentário que era do Blind do Cane muitos anos saiu um Blind sobre a Cosgrove depois no processo contra um predador sexual papo de 10 anos atrás o povo teorizava muito que era em relação a algum CEO da NIC gente eu acho que tem muito mais gente envolvida nisso desculpa porque é isso sabe se as pessoas tem tanto medo é gente que pode ó não é nem gente que vai acabar com seu emprego porque a pessoa fala assim tá bom não quero emprego quero trabalhar com outra coisa quero outra coisa né vou trabalhar com uma coisa que não tem nada do que show business eu acho que é ó é máfia mesmo tem uns vídeos da galera do Victoria evitando deixar a Ariana sozinha eu acho passou por poucas e boas também pessoal não quero ser apocalíptica não mas ele era muito obcecado pela Ariana né dá pra ver ali em todos aqueles backstage que ele era muito obcecado é mas é isso gente Quire On Set é um documentário muito simples direto me surpreendeu por ninguém ainda ter falado de Dan Schneider mas eu acho que talvez depois desse doc as coisas mudem e tomara né eu não sei que costa quente é essa mas assim se até o Epstein rodou pessoal que era amigo dos mais poderes é ainda se não tiver se estiver vivo ainda é porque tem essa teoria aí que eu não tinha imaginado né mas era amigo dos mais poderosos dos Estados Unidos Dan Schneider não vai rodar quem vai contar deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui vocês falando das cartas né ai gente muito triste né tá amigos falando da cena dela derrubando a água olha e assim sempre tinha o pessoal né contando que cada set era muito diferente que o Victoria estava todo mundo mesmo sempre então deve ser alguma coisa ali que com certeza o Dan Schneider sabia e e já no no iCarly não então tem isso né ai gente sei lá eu depois do doc eu só tô not more nem eu tô torcendo demais pra que ele robe o Dan Schneider porque é isso né assim que ele fica preso seis anos igual o Bram Pack mais que mil colute tudo bem como você tá primeiro vez pegando o avião faz tempo que eu te vejo menino é mas é isso né quem sabe agora a gente não consegue terrível galera terrível mas é isso né quem não tiver realmente muitas pessoas falando que não tem estômago pra assistir é não é fácil assistir é muito triste a Mandy falou a Mandy falou não quero falar do chat mas eu vou subir o comentário pra você litar a sua busca se der tempo de comentar hoje ainda é claro o que me conta gente tu perdida deixar a criança completamente vulnerável no meio de um monte de macho sim ou sabe o que é o pior a Jasmine perguntou se já saiu no Brasil não ainda não mas acho que vai sair em breve no Max né descobriu a gente tem na grande locadora mundial é aqui ó Fê falaram em abuso não querendo fugir do assunto mas e um blind essa semana que falavam que o Kanye estava deixando estava deixando a North a sós com alguns rappers que isso poderia não terminar bem mas intencionalmente será gente eu o Kanye né ele tentou todos os problemas do mundo mas eu nunca achei que ele fosse dar esse vacilo assim é a Beca falou aqui ó meu Deus que perigo Mandy com casos como o do Diri o cara faz isso exatamente terrível bom gente é isso eu vou ficando por aqui se você é membro tem mais uma live hein vocês vão ficar se não for ficar amanhã eu vou fazer já de qualquer jeito né mas aí eu faço ela maiorzinha amanhã vocês podem outra tarde como é que é então gente a Kim mata ele Sara Cruz mata olha lá a Camila falou que vai ficar olha lá o povo vai ficar então tá gente vou postar aqui o link o link pra virar membro aí vou fazer aquele esqueminha de sempre tá gente vou beber uma água e aí volto com Matthew Perry numa biografia que é realmente maravilhosa que é muito sincerona onde ele não se poupou chamada amigos amores e aquela coisa terrível ei eu achei que eu tava com o whatsapp aberto deixa eu ver se eu põe por aqui direto no chat então é isso galera eu tô tendo colocar tem na descrição aqui na descrição mas eu quero pôr no chat aê ah Gabriel falou que não aceita o seu cartão printa esse erro e me manda pro DM do Instagram arroba Fernanda Brassoares o braço é com Z eu tô super falando com o YouTube tem pessoas que tem cartão que está funcionando lindamente e não conseguem ser membros e aí eu falei não é possível ai Lígia dizendo que dá pra pagar pelo PicPay aê PicPay arrasando hein Maynard tudo bem falando pra fazer pelo celular mas pelo navegador e não pelo aplicativo gente vocês estão sabendo melhor que eu porque aí o YouTube me pediu me fala o erro que tá dando manda um print pede pra eles mandarem o print pra eu mandar lá pra ver se eles me ajudam porque poxa não posso perder gente nem vocês que é muito legal olha lá Matheus Costa falando pelo app dá erro o aplicativo cobra uma taxa mais vai pelo navegador gente Beca Santana também já tentou e deu erro printa esses erros e manda pra mim que eu preciso mandar lá que aí vamos ver se eles me ajudam e é isso PicPay tá rolando então segundo a Lígia ela falou que só conseguiu pelo notebook pra Google Pix Serginho já tinha me contado isso pessoalmente e disse que pra ele foram alguns meses até ele conseguir virar membro olha isso gente está me boicotando está me boicotando olha isso Carol C falou principalmente pra quem tem iPhone eles cobram 30% a mais da assinatura mentira credo vou perguntar isso lá também no chat gente que absurdo o preço que eu coloquei é um preço lá só não acredito aí por isso que as pessoas não vão querer assinar vai ficar caro Maria diz os blinds do cânio incentivando o uso de drogas da namorada pra poder tratar ela igual a boneca e sexualizar eu acho eu acredito totalmente G6 falou que fez pelo Paypal não faça então pelo pelo notebook PicPay Paypal tá rolando e se der erro me mandei um print que eu vou sucrinar esse pessoal certo beijo gente até a próxima live da semana que vem é tô querendo fazer aí de iri né o Justin Bieber no meio o Usher e tal é acho que vai rolar daí vai ser na parte de novo e é isso pessoal um beijo é assistam no comentário quem quiser quando chegar no Brasil e vamos torcer pro de Schneider rodar porque não tá rolando né beijo obrigada pela companhia sempre daqui 5 6 minutinhos eu volto para Matthew Perry para membros olhos de bairros beijo quem quiser se virar membro está na descrição tchau tchau a tchau 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 tia